O vídeo foi gravado momentos depois que o galho de um jamelão caiu sobre um motociclista na Avenida Nazaré, no Jardim Guanabara. Enquanto tiver essas árvores aqui na Avenida Nazaré, vai ser isso aqui, hein, pessoal? Felizmente, o motociclista não se feriu e foi logo socorrido por quem passava na região. Quem gravou o vídeo foi o Cleuber. Morador do bairro, ele conta que a presença dos jamelões na avenida sempre foi motivo de preocupação. A questão desses pés de jamelão aqui da Avenida Nazaré já é um problema antigo. Inclusive, no período que eles fizeram aquelas podas ali na região da cidade de Jardim, eles vieram aqui, cortaram as árvores daqui da Avenida Nazaré, disseram que iriam substituir essas árvores porque eles já sabem da problemática. O asfalto na avenida foi renovado há poucos meses. E com a chegada das chuvas, a pista se tornou ainda mais escorregadia. Cenário de acidentes e dores de cabeça. Se vocês vierem aqui e um dia que choveu, com certeza, infelizmente, vocês vão encontrar motoqueiros se derrapando aqui, caídos no meio do asfalto. E para quem dirige o carro, que é o meu caso, a gente tem que andar com cuidado porque se tiver um motoqueiro à frente, a gente já tem que ficar se precavendo. E o problema por aqui não é só para quem está de carro ou moto não, viu? Quem anda a pé enfrenta muita dificuldade. Olha só a situação nessa pracinha aqui na Avenida Nazaré, no Jardim Guanabara. O passeio, as calçadas, tudo tomado pelos frutos do jamelão. E a gente vê que se for mãe com carrinho, empurrando bebê, se for uma pessoa mais idosa, que tem dificuldade para se locomover, o risco de escorregar aqui, levar um tombo, se machucar seriamente, é muito grande. Vou chamar o André para me acompanhar aqui, para a gente mostrar. Porque a gente vai pisando e a fruta, além dela ser escorregadia, ela tem um carocinho assim, ela não deixa a gente ficar muito firme, não. É meio complicado, porque qualquer bicicleteiro, muteiro, o carro mesmo, pode... A pé dá para escorregar, né? A pé dá para escorregar. É horrível passar aí, eu passo toda hora, porque eu moro bem aqui na praça, né? É horrível. Tem medo de escorregar? Tem medo, tem medo de escorregar. Funcionários da prefeitura bem que fazem o possível para manter as calçadas limpas. Mas nesta época do ano, os jamelões sempre levam a melhor. Não dão conta, né? Porque eles cabem de barro aí, quando é amanhã, está do mesmo jeito. Então, vamos lá.